Prisão após condenação em segunda instância. Ministro da Justiça Sérgio Moro vem hoje a CCJ defender o projeto que muda o Código de Processo Penal e exige cumprimento da pena após condenação por tribunal. Congresso Nacional. Deputados e senadores mantém veto do presidente Bolsonaro em relação à propaganda partidária. ICPI mista das fake news. A ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, presta depoimento hoje. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro. Esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. A prisão após condenação em segunda instância vai ser tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 horas da manhã. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um dos convidados para esse debate. Vamos saber então mais detalhes sobre esta audiência pública com a nossa repórter, Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Thiago. Bom dia. Olha, essa audiência pública é para debater o projeto de lei que tramita aqui no Senado, que muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O texto é um substitutivo da senadora juíza Selma a um projeto que foi apresentado pelo senador Lazier Martins no ano passado. O projeto estava pronto para ser votado na CCJ há duas semanas, mas o líder do PT, senador Humberto Costa, pediu que ele fosse debatido com juristas antes da votação. Como a gente sabe, na Câmara tramita uma proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo assunto. Essa PEC já foi aprovada na CCJ de lá e começa a ser debatida em uma comissão especial que deverá ser instalada nesta quarta-feira. Em reunião na semana passada com o ministro Sérgio Moro, líderes das duas casas decidiram dar prioridade a essa proposta que tramita na Câmara, mas o projeto do Senado continua tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro confirmou a presença no debate. Sérgio Moro tem dito que apoia as duas propostas, segundo ele, seja por emenda constitucional ou por projeto de lei, a prisão após condenação em segunda instância é imprescindível e urgente. Além do ministro Sérgio Moro, outros cinco convidados participam do debate, entre eles o jurista Ives Gandra, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e também o ministro do STJ, Herman Benjamin. Voltamos com você, Thiago. Muito obrigado, Dinalva. E senadores e deputados lançaram nesta terça-feira uma frente parlamentar em defesa da prisão após condenação em segunda instância. O presidente vai ser o senador Álvaro Dias e o vice-presidente, o deputado Marcelo Van Hatten. O objetivo é tornar mais rápida a análise das propostas sobre o tema em tramitação no Congresso. Há cerca de um mês, o Supremo Tribunal Federal mudou um entendimento que estava adotando desde 2016 e decidiu permitir a prisão de réus condenados somente após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Não há como não afirmar que existe uma espécie de acordão que se trata de uma conspiração contra o combate à corrupção e à impunidade. Cada vez que disserem que vai esfriar, a gente esquenta mais. Aqui no Senado, um projeto de lei muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser debatida em audiência pública nesta quarta-feira com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na Câmara, os deputados analisam uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. O presidente, Rodrigo Maia, afirmou que nesta quarta-feira será instalada a comissão especial para analisar a PEC, mas que a votação só deverá acontecer no início do ano que vem. Infelizmente, nós deveríamos já estar votando e não organizando frente. Nós já estamos atrasados. Há anos, esse debate é travado no Supremo Tribunal Federal. A Constituição não mudou. Alguns do Supremo mudaram. Interpretação ao sabor das circunstâncias, das conveniências, dos interesses localizados, o que vale dizer é que a consequência é dramática e provoca grande indignação no país. Mas alguns senadores não concordam em dar prioridade à tramitação desta matéria. Não tenho nada contra debater, quero debater essa pauta, se achar que é melhor para a sociedade. Mas não acho que ela seja mais importante do que discutir a retirada de mais de 13 milhões da extrema pobreza deste país. Em sessão conjunta do Congresso, deputados e senadores decidiram manter o veto presidencial à propaganda partidária em emissoras de rádio e TV. Plenário cheio, debate intenso. Na pauta, dois vetos do presidente da República e 24 projetos que abrem créditos adicionais ao orçamento deste ano, no valor de mais de 22 bilhões. O primeiro item da pauta, o veto presidencial à propagandas partidárias em emissoras de rádio e TV, levou parlamentares contra e a favor ao microfone. Este projeto agora roube um acordo com a sociedade brasileira. Custará para a sociedade brasileira 460 milhões de reais por ano. Em dois anos, quase um bilhão de reais em valores atualizados. Presidente, em tempos em que o governo de Jair Bolsonaro tira dinheiro da educação, da saúde, do meio ambiente, sucateia todas as áreas, retirarmos ainda quase um bilhão de reais em dois anos de recursos públicos e destinarmos esses recursos aos partidos políticos para o programa de televisão. Este veto representa a destruição de um braço estratégico da democracia brasileira. Nós somos sabedores que existe um movimento nacional e internacional para criminalizar a política, independente se ela é do bem ou do mal, para criminalizar e enfraquecer os partidos políticos para que eles, e esse capital, e esses políticos possam dominar os governos e dominar a política. O secretário especial da Previdência e Trabalho do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, assistiu a sessão que foi ficando cada vez mais acirrada. E cada segundo contava. O senhor falou cinco minutos, iria encerrar, já são sete minutos. Nós passamos 52 minutos aguardando a votação na Câmara dos Deputados. E nós temos 23 minutos no Senado. Os parlamentares decidiram por manter o veto presidencial à propaganda partidárias e emissoras de rádio e TV. O resultado causou protestos e obstruções. Sem ter como analisar o último veto presidencial e os projetos da pauta, o presidente do Senado encerrou a sessão. Diante das manifestações de vários líderes partidários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e diante da declarada maioria da composição da casa em obstrução, é impossível continuarmos com esta sessão do Congresso Nacional. O atendimento médico à distância, com o uso de tecnologia, tem provocado polêmica. E hoje, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública sobre a telemedicina. Hoje, a assistência médica intermediada pela internet já é realidade em muitos países, inclusive no Brasil, que já conta com experiências bem-sucedidas de telemedicina. Pneumologista e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Martins, cita o exemplo de Minas Gerais. Que tem um sistema de telemedicina na área de cardiologia. Então, a pessoa é atendida numa cidade do interior de Minas, é feito, por exemplo, um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma é transmitido ou é encaminhado via rede, né, internet, para uma equipe de cardiologistas de uma região de notório saber. E essa avaliação clínica do paciente, mais o exame complementar, é apurada e se toma uma decisão em conjunto. Uma resolução publicada em fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina, previa a possibilidade até de consultas online, ou seja, com o médico e o paciente em locais diferentes. A primeira consulta teria que ser presencial, mas as outras poderiam ser pela internet. No caso de regiões remotas, até a primeira poderia ser virtual. A resolução, que deveria entrar em vigor em maio, provocou tanta polêmica que acabou revogada. O telediagnóstico já é feito, você discute com um colega à distância, a interconsulta quer conversar, trocar ideias e consultar um colega à distância, isso já é feito. O telediagnóstico é outra coisa, é uma precarização da relação médico-paciente. É vulnerabiliza, o médico vulnerabiliza o paciente e essa resolução coloca tudo na responsabilidade do médico. Já se faz telemedicina no país e é preciso regulamentar para que esse serviço seja benéfico para todo mundo. E sem a regulamentação, a gente acaba deixando a margem para que a medicina seja praticada nesse ramo. Eu não tenho nada contra o reconhecimento, aquilo que os avanços tecnológicos também possam, como tem oferecido a saúde. Mas nós não podemos trocar ou desconhecer o lado humano das relações que são mantidas entre o profissional da área de saúde, o médico, junto ao paciente. Então, vamos fazer esse debate? E agora vamos ter mais detalhes dessa audiência pública sobre a telemedicina. Dinalva Ferreira, é com você. Olha, Tiago, como a gente viu aí na reportagem, esse é um tema polêmico. A palavra telemedicina com certeza é desconhecida para a maioria dos pacientes e tem muitos especialistas que ainda torcem o nariz para essa novidade. Mas ninguém melhor para esclarecer tudo isso para a gente do que o senador Nelsinho Tradi, que é médico e foi quem pediu essa audiência pública. Senador, bom dia. Telemedicina é uma realidade no Brasil, é uma realidade em outros países, mas ainda tem muita resistência, né? É verdade. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nós sentimos a necessidade de contribuir com o debate desse tema, até mesmo com o Conselho Federal de Medicina, que apresentou uma resolução, depois voltou atrás, diante da polêmica que ela causou na área médica, no sentido de nós estabelecermos critérios, parâmetros e condições éticas para que essa situação, que no meu entendimento já veio, já está na realidade do dia a dia dos médicos, possa ser devidamente regulamentada e implementada no mercado brasileiro. E, na opinião do senhor, quais são as vantagens da telemedicina? Bom, a gente vive num país continental de grandes dimensões, onde, muitas vezes, em vários lugares do interior, você não tem médico, mas você já tem acesso à internet, você já tem acesso a toda a comunicação do mundo que essa rede logística proporcionou a todos nós. Isso pode vir a facilitar, pelo menos, orientações, pelo menos encaminhamentos, pelo menos uma opinião de alguém que esteja num centro especializado, dotado de condições de poder contribuir. Mas eu quero aqui reforçar uma coisa. Eu venho de uma escola onde a relação médico-paciente sempre foi colocada como prioridade, como fundamental. E, na prática do meu exercício profissional como médico, eu posso assegurar que nada substitui a relação médico-paciente. Pois é, senador. Então, como regulamentar garantindo esse contato que é fundamental entre o médico e o paciente? Nós temos que achar um caminho. Para isso, audiência pública. Para ela poder ser debatida, a gente ouvir especialistas, a gente poder trocar experiências, porque essa é uma realidade que já existe hoje. Eu cansei de receber exame no meu WhatsApp. Às vezes o paciente tem uma lesão, bate a foto da lesão, manda para você. Por quê? A praticidade hoje das relações e das resoluções dos problemas é algo que coloca sempre num primeiro patamar. E o paciente quer essa praticidade para ele. Vamos dizer, ele tem um corte, bate a foto e manda. É preciso tomar um ponto nisso aqui? Eu tenho que ir em pronto-socorro? Ou seja, estão deixando de lado algo fundamental e imprecedível na condição do tratamento saudável, que é a relação entre o profissional médico e o paciente doente. Então, seria assim, por causa de uma consulta, seria só em um último caso? Então, eu não posso afirmar isso agora. Eu quero ouvir os especialistas, eu vou provocar esse debate. Por exemplo, os dermatologistas, pessoas que olham as micoses, as lesões em pele. Praticamente nenhum deles hoje usa esse WhatsApp, porque se ele usar, o paciente não vai mais no consultório dele. Vai bater a foto e vai falar, ó, me passa uma pomada aí, para mim fica bom. Ou seja, a gente precisa organizar toda essa situação. Agora, por exemplo, alguém que faz um exame de ultrassom, um exame de raio-x, e não tem ninguém para dar esse laudo, na cidade que ele fez, pode mandar esse exame pela internet, num centro radiológico que tem especialista para poder fazer isso. Ou seja, há um avanço na comunicação entre os resultados dos exames e o colega que está do outro lado. Agora, para organizar toda essa confusão, como o senhor disse, quem é responsável por isso? É uma resolução do Conselho Federal de Medicina ou o Congresso também pode fazer um marco legal para esse assunto? Os dois. Nós temos aqui o dever, além de fiscalizar o Executivo, de ficar atento às questões das contas públicas, fazer as leis. Quem faz as leis são os senadores e os deputados. Já o Conselho Federal de Medicina pode, também, através de uma resolução, tentar normatizar essa situação, como tentou no início do ano. Eu penso que esse é um dos muitos debates que nós vamos fazer aqui para essa questão. Porque, gente, interfere na vida de todo mundo. Não tem como fugir. Senador, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Voltamos com você aí, Tiago. Obrigado de novo. Obrigado, senador. O Instituto Data Senado apresentou o resultado de estudos sobre a profissão de cuidador de idosos. De acordo com os dados, 55% dos profissionais se sentem sobrecarregados. A apresentação foi feita durante a audiência pública, realizada por três subcomissões. Uma sobre idosos, outra sobre pessoas com deficiência e a terceira sobre pessoas com doenças raras. As três fazem parte da Comissão de Assuntos Sociais. Uma profissão que exige cuidado, paciência e amor. Estas são as principais exigências para quem escolhe ser cuidador de idosos ou de pessoas com deficiência. Eu considero esse trabalho muito importante, sabe? É muito difícil falar para mim como profissional, porque durante esse tanto tempo que eu estou com ele, né? Ele é como um irmão para mim, né? Quase metade da população brasileira conhece pelo menos um profissional desse tipo. A informação é da pesquisa desenvolvida pelo Data Senado neste ano. De acordo com os dados reunidos, a maioria dos entrevistados que se declaram cuidadores não receberam treinamento para exercer a profissão. 95% das pessoas responderam que consideram importante a regulamentação da profissão. E 55% dos cuidadores se sentem sobrecarregados. Os números foram apresentados em audiência pública realizada por três subcomissões da CAIS. A coordenadora do Data Senado aproveitou para compartilhar algumas demandas desses profissionais. Fornecer apoio financeiro a cuidadores familiares, oferecer serviços gratuitos de transporte para pessoas cuidadas com dificuldades de locomoção e promover campanhas de valorização da profissão e atividade do cuidado. É uma política que o Brasil não tem, uma política de cuidados e que vai transformar a vida dessas pessoas de um tanto. Uma pessoa tem uma intercorrência, uma nasce ou adquire uma deficiência, geralmente é a mãe que para de trabalhar para que esse filho possa ser assistido por ela e ela vive numa situação, essa pessoa com deficiência quase subhumana. Representantes do governo defenderam que empresas ofereçam suporte para que pessoas com deficiência possam ser acompanhadas no ambiente de trabalho. Temos a felicidade desse avanço no serviço público, mas temos pouquíssimos relatos disso no mundo da contratação das empresas privadas. A reforma da Previdência dos Militares segue com urgência para o plenário. O texto, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesta terça-feira, reestrutura a carreira militar e o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, das polícias militares e dos bombeiros militares. A preocupação do relator era que não houvesse alteração no mérito, o que obrigaria o projeto a retornar à Câmara. Se isso ocorresse, o projeto não seria aprovado este ano e, por isso, os efeitos dele não valeriam a partir do ano que vem. Mas ele reconheceu que há melhorias a serem feitas e disse que já estão adiantados os entendimentos para as correções necessárias. Já foi feito um entendimento prévio para introduzir correções nesses pontos. Então, apenas por uma questão de não alterar o mérito deste projeto, eu, então, proponho no voto a rejeição das emendas. Agora mesmo, em janeiro, nós vamos sentar. Aquilo que é possível fazer de recomposição via decreto, vamos fazer por decreto. Aquilo que não for necessário vai ser via lei. É importante valorizar aqueles que mais têm estudos específicos aos postos ou à graduação. Portanto, eu diria que houve unidade no essencial. Os votos contrários vieram de senadores petistas, que justificaram o voto por fidelidade partidária. O partido apontou distorções que prejudicariam os estratos mais baixos da hierarquia militar. Chegamos à conclusão de que ele tem algumas imperfeições que podem ser melhoradas, especialmente no que diz respeito aos praças, no que diz respeito a esses segmentos que dentro da hierarquia militar estão numa posição inferior e que, na nossa visão, não foram, de forma justa, contemplados nesse processo. O projeto foi aprovado com pedido de urgência para ser votado logo pelo plenário. A comissão também aprovou proposta que atribui competência ao Comando da Marinha para promover o licenciamento e a fiscalização dos meios navais e suas plantas nucleares embarcadas para propulsão e do transporte do combustível nuclear. Há inovação no plano legal para que os meios militares estejam sob licenciamento e fiscalização de órgão destinado a essa finalidade. Materializa-se tal anseio pelo fato da organização militar, independente, ficar responsável pelas novas atividades que serão atribuídas ao Comando da Marinha do Brasil. A deputada federal Joyce Hasselman, ex-líder do governo no Congresso, vai prestar depoimento hoje na CPI mista das fake news. A reunião está marcada para uma hora da tarde. Ontem foi realizada uma audiência pública na comissão com jornalistas especializados na checagem de notícias. Os jornalistas explicaram a importância das agências e empresas que trabalham na checagem das notícias que circulam na internet. Não é mais só televisão, não é mais só rádio. 33% das pessoas que nós consultamos no ano passado, logo depois do período eleitoral, disseram ter se informado durante a campanha por redes sociais. 24% por aplicativos de mensagem, ou seja, muito possivelmente o WhatsApp. Os brasileiros, eles pouco clicam em links para o jornalismo profissional, eles mais compartilham imagens e memes, eles compartilham mais vídeos e áudios. A Lupa nasceu fazendo fact-checking, jamais deixará de fazê-lo, pois temos a convicção de que quanto mais informação as pessoas têm, maior é o seu poder de decisão e mais qualificado se torna o debate público e também mais transparente. A nossa grande preocupação na BI é que a notícia falsa, a notícia negativa, a notícia capciosa, ou seja, ela não produz o efeito de contaminação que os seus autores querem. Então você tem que combater ela de uma maneira muito rápida e muito veloz. Na audiência também foram apontados caminhos para o combate das notícias falsas. Os senhores deputados e os senhores senadores tenham em mente o que criem mecanismos em que eles possam apoiar, financiar, ajudar instituições que existem no Brasil que hoje fazem pesquisas profundas na área de comunicação digital. É importante que tenha pessoas especializadas, que tenham engenheiros, que tenham cientistas da comunicação, jornalistas, antropólogos, vendo como é que essa coisa está evoluindo. É muito importante essa questão da educação hoje em dia, e não partir para esse lado da criminalização, que se constitui um grave risco para a liberdade de imprensa e para a liberdade de expressão como um todo. Então acho que é muito importante essa questão no andamento aqui da comissão. E nesta quarta-feira, a CPI deve ouvir a deputada federal, Joyce Hasselman. A expectativa é que a ex-líder do governo no Congresso esclareça declarações sobre milícias digitais feitas em suas redes sociais. O depoimento da parlamentar estava marcado para o mês de novembro, mas a sessão acabou sendo adiada. Como ela fez parte do núcleo duro do governo, como ela fez parte da campanha, como ela esteve e por muito tempo integrada a todo esse corpo político, a gente espera que ela possa trazer informações bastante significativas. Vamos conferir agora a programação de outras reuniões de comissões previstas para amanhã desta quarta-feira. Vamos ver aqui no nosso telão. Às nove horas da manhã, daqui a pouquinho, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai ser feita uma audiência pública para debater a contribuição e o caráter inovador da contribuição sistemática das instituições de ensino superior e instituição de ciência e tecnologia para o desenvolvimento regional. Às nove e meia, a Comissão de Assuntos Sociais vai fazer uma reunião para examinar projetos. Um deles é o que muda a política de planos e seguros privados de assistência à saúde para tornar obrigatória a cobertura de internação domiciliar pós-hospitalar no plano referência e no plano que inclua internação hospitalar. Às nove e meia da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião deliberativa. Um dos itens da pauta é a proposta de emenda à Constituição que traz medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e reequilíbrio fiscal. E às dez horas da manhã, relembrando, aquela audiência pública da CCJ para debater o projeto que muda o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após condenação em segunda instância, presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Também às dez horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, haverá um debate e o assunto é a implantação de cidades inteligentes no Brasil, os principais programas do Ministério da Ciência e Tecnologia na área de criação e inovação de tecnologias para a comunicação digital e a educação. Às onze horas da manhã, está prevista a instalação da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Devem ser eleitos presidente e vice da comissão. Também às onze horas, deve-se reunir a Comissão de Infraestrutura e um dos itens da pauta é o projeto que trata do modelo comercial do setor elétrico, da portabilidade da conta de luz e das concessões de geração de energia elétrica. E ao meio-dia, reunião da Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos em pauta é o que trata do apoio ao empreendedorismo feminino. O fim da isenção de impostos na geração de energia solar foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O governo diz que o subsídio pune demais os consumidores. Os produtores afirmam que a taxação inviabiliza a expansão dessa fonte renovável. De acordo com a regra atual, o consumidor que produz energia solar é compensado pela isenção de tarifa. O objetivo foi incentivar a expansão dessa fonte renovável. A ANEEL considera que a isenção cumpriu seu papel e está na hora de taxar os produtores de energia solar. Por isso, propôs uma nova resolução, que está em consulta pública desde outubro e que termina no dia 30. A mudança pode representar tributos de 30% a 63% sobre a energia gerada. Nesta terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, o representante da ANEEL defendeu a medida. Segundo ele, o subsídio aos produtores de energia solar pesa para os demais consumidores. Se nada for feito, em 2021, os consumidores que geram energia elétrica na sua própria residência, através de micro e mini geração distribuída, vão deixar um custo para os demais consumidores de R$ 1 bilhão, segundo as nossas estimativas. Isso representa o que custa os consumidores que recebem a tarifa social de energia elétrica no Brasil hoje, que é R$ 1 bilhão. No Brasil inteiro, ela custa R$ 2,3 bilhões aproximadamente, dos quais R$ 1 bilhão é só no Nordeste brasileiro. O representante do Ministério da Economia disse que o fim do subsídio não vai tornar inviável a produção de energia solar, porque a capacidade instalada atingiu um nível razoável. Todo subsídio tem que ser revisto quando ele não é mais necessário. Aqui a gente está falando de um subsídio que não é mais necessário, porque a tarifa de energia no país cresceu muito e a fonte solar barateou muito. Então, a gente tem que rever o tamanho desse subsídio. A revisão dessa norma não vai tornar inviável a fonte solar no Brasil, vai continuar sendo a fonte dominante na expansão do setor elétrico, seja de forma centralizada ou distribuída. A fonte solar não é incipiente e não carece de apoio para que ela se desenvolva. A Associação Brasileira de Geração Distribuída reúne 800 empresas que produzem energia de fontes renováveis, solar, dos ventos, gás e biomassa. O representante da entidade criticou a proposta da ANEL. As pessoas têm que começar a diferenciar subsídio de incentivo operacional, incentivo de instalação. É bem diferente de subsídio, que é onde é dinheiro do governo que é colocado. Não tem um único tostão do dinheiro do governo estadual, federal, municipal colocado. A própria ANEL, na nota teórica 025, não sei se os senhores conseguem ler, escreveu, olha, geração distribuída, não oderoso para os demais consumidores, pois não envolve a aplicação de subsídios. Ora, se o próprio órgão regulador escreve que não tem subsídios, por que agora mudou? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto